cobrado do nosso secretário, Sr. Luiz, a reforma do posto de saúde de Boca do Corre, que tanto eu venho falá-lo nisso, e nunca obeteu êxito. Conseguimos, graças a Deus, com muito esforço, um odonto para atender naquela comunidade. O médico montou o gabinete e estamos em falta de um compressor. Ele veio na cidade pegar, segundo informações, com a senhora Bebete, e ela não liberou o compressor por, segundo informações, que a sala tem engotejamento. Eu não quero acreditar nisso, que vamos acabar perdendo o médico por conta de retelhar uma sala do gabinete do médico, que é o que vai acontecer. Assim como a gente já perdeu o clínico geral de Boca do Corre por ter achado uma proposta melhor em outra cidade. Então, espero que eles resolvam isso quanto antes, para que a gente não perca essa oportunidade fantástica que tivemos lá, desse odonto estar atendendo na nossa comunidade. Também eu gostaria de chamar a atenção da nossa secretária de saúde em respeito das agentes de saúde, não só de Boca do Corrego, mas de toda a região. Boca do Corrego tinha três agentes de saúde, duas foram afastadas e a única que ficou está de férias, ou seja, as três áreas estão descobertas. Também nós não temos um agente de saúde que leve a informação um dia que tem uma vacina, coisas assim parecidas, para aquelas comunidades, por exemplo, a Aldeia Patiburê, Peá São Francisco, os Correia, Corrego Vermelho. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o senhor mandasse uma notificação para a senhora secretária, pedindo que fizesse um contrato para um agente de saúde para atender naquelas comunidades lá, para levar a notícia, caso um dia que venha ter uma vacina, coisa assim, porque quando acaba eles sabendo, vacina já veio, já aconteceu, já foi embora, e assim por diante. Então, gostaria que o senhor fizesse isso, pedisse, por favor, mais uma vez, que isso eu já cobrei diversas vezes aqui. Por enquanto, é isso, e tem todos uma boa noite.